TV Cultura, agora na TV Passaponte. Mais um acusado de tráfico de drogas é preso em Niterói. Mulher armada assalta um ônibus e é detida com a ajuda do trocador. E um jovem morre depois de reagir a uma tentativa de assalto em São Gonçalo. O Passaponte Notícias de hoje começa agora. Niterói vai ganhar uma Casa da Mulher Brasileira. O anúncio foi feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres durante a cerimônia de abertura da 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Niterói, realizada no auditório da Biblioteca Pública da cidade. A Casa da Mulher Brasileira vai oferecer atendimento humanizado e integrar diversos serviços especializados para vítimas de violência. A Prefeitura de Niterói cederá o terreno e o governo ficará responsável pelo projeto. O espaço também atenderá os municípios vizinhos, como São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Ainda não há data definida para o início das obras. A pressa no trânsito vai custar mais caro no bolso dos motoristas que não respeitarem a faixa exclusiva. A nossa equipe esteve em pontos da Zona Norte e Sul de Niterói mostrando o tipo de prática que não pode mais acontecer. A mudança no artigo número 184 do Código de Trânsito Brasileiro agora passou para infração gravíssima o carro que transitar na faixa exclusiva para ônibus. Antes, trafegar na faixa exclusiva à direita era considerado uma infração leve e o motorista perdia três pontos na carteira. Quem trafegasse nos corredores à esquerda era penalizado com uma infração grave perdendo cinco pontos, além da multa no valor de R$ 123,79. Em vários pontos na cidade de Niterói, muitos motoristas acabam não respeitando a faixa exclusiva para ônibus. No intuito de coibir a estação, a multa foi elevada e a infração que antes era considerada leve agora é uma infração gravíssima. A mudança que entrou em vigor no dia 31 de julho deste ano aumentou a multa para R$ 191,54. Além de ter que pagar mais caro, quem não cumprir a regra ainda perde sete pontos na carteira de habilitação. A nova legislação também prevê que o motorista habilitado nas categorias C, D ou E deverão fazer uma reciclagem ao atingir 14 pontos. Ao concluir esse curso, a pontuação será zerada, mas o motorista não pode somar novamente 14 pontos dentro de um ano. Porque a faixa é exclusiva para ônibus, para quê? Para que torne o meio de transporte público mais rápido. E a punição, sim, é bem vista, sim, é um mal necessário, sim. Estamos tendo grande procura, já tivemos alguns alunos que fizeram curso, já terminaram o curso, já estão com as suas habilitações em mãos de novo. Começa nesta terça-feira e vai até o dia 7 de setembro, a implantação da ciclofaixa temporária na Avenida Marquês do Paraná, no centro de Niterói. O funcionamento provisório servirá como teste para que a Prefeitura avalie a possibilidade de implantar uma infraestrutura cicloviária permanente na via. A nova ciclofaixa tem um quilômetro de extensão e vai funcionar das 6 às 11 da manhã na pista sentido Centro-Icaraí e das 4 da tarde às 9 da noite no sentido Icaraí-Centro. Agentes da NIT Trans estarão no local ajudando ciclistas, motoristas e pedestres. A medida faz parte do programa Niterói de Bicicleta, que estimula as pedaladas como forma de transporte pela cidade. Se tudo der certo até o fim do ano, a ciclofaixa poderá se tornar permanente na Avenida Marquês do Paraná. A seguir você confere a mulher que foi presa logo depois de ter assaltado um ônibus em Niterói. Ela estava armada e foi perseguida pelo trocador em instantes. Rádio Mania 90,9 Uma mulher foi presa na manhã desta segunda-feira por ter assaltado uma passageira dentro de um ônibus. Ela só foi capturada com a ajuda de um cobrador. Viviane Kelly Ribeiro, de 28 anos, foi presa em flagrante enquanto tentava fugir após cometer um assalto. A suspeita, que estava armada com uma pequena pistola calibre .22, mas sem munição, tinha roubado uma mulher dentro do ônibus da linha 30, que faz o trajeto Martins Torres, centro. Em seguida, ela fugiu e entrou em um outro coletivo. O crime aconteceu na Avenida Roberto Silveira, aqui na zona sul de Niterói. A assaltante agiu tranquilamente em pleno horário de pico. E só foi alcançada porque o cobrador do ônibus foi atrás dela. A assaltante abordou a passageira que estava no nosso ônibus, na 30 da linha da Aracatuba. E no momento que ela assaltou, ela desceu, pediu para descer. Aí eu pedi o motorista para abrir a porta e automaticamente a vítima foi, desceu, dizendo que foi assaltada. Automaticamente, eu desci do ônibus, a vítima mencionou que ela tinha entrado no 770. Foi aí que eu tomei a atitude de entrar dentro do 770 para poder abordar a assaltante. Só que no momento ela direcionou a arma na minha direção, eu recuei. E eu e o motorista mobilizamos em bloquear o ônibus até o momento de chamar a viatura para poder prestar o serviço necessário. Policiais militares chegaram pouco tempo depois e fizeram a prisão. A vítima, os funcionários das empresas de ônibus e a suspeita foram encaminhados para a delegacia de Icaraí, a 77DP, onde o caso foi registrado. E um homem também foi preso na manhã desta segunda-feira, suspeito de pertencer ao tráfico de drogas de uma comunidade da Zona Norte de Niterói. Policiais de serviço reservado do 12º Batalhão foram até a comunidade Vila Ipiranga, no Fonseca, para verificar uma denúncia sobre um suposto esconderijo de traficantes. Chegando no local indicado, encontraram Douglas Nascimento Brandão, de 18 anos, com uma pistola 9mm. De acordo com a polícia, ele teria confessado a participação no tráfico de drogas do local. De acordo com os policiais, o suspeito trabalhava para um homem identificado como Madruga, que o iria entregar munições para atender os traficantes da localidade. Douglas também teria dito aos policiais que recebiam o valor de R$ 500 por semana dos traficantes. O caso foi registrado na delegacia do Centro de Niterói, a 76 DP. Um rapaz morreu depois de reagir a uma tentativa de assalto em São Gonçalo. 21 anos. Essa era a idade do jovem identificado como Márcio Vinícius Araújo de Almeida Nobre, morador do bairro Jardim Alcântara, em São Gonçalo. Morto em uma tentativa de assalto no início da manhã desta segunda-feira. O crime aconteceu na rua Tiago Cardoso, em Alcântara, próximo à Igreja Universal, a pouco mais de 500 metros da casa onde morava. O veículo que Marcos Vinícius estava com um amigo foi abordado na saída do viaduto. Mas, numa tentativa de fuga, ele foi atingido por apenas um único disparo pelas costas. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram acionados e estiveram no local do crime. Por telefone, conseguimos contato com o delegado Alain Duarte, responsável pelo caso, que falou sobre a principal linha de investigação. A principal linha de investigação, até o momento, é a de que houve latrocínio. De acordo com as informações que a gente obteve com a vítima não fatal, a vítima sobrevivente que estava acompanhando o Márcio Vinícius, homens os abordaram, os dois, pedindo que eles entregassem a moto. O condutor, vítima fatal, se recusou a entregar, tentou acelerar e um dos criminosos desferiu apenas um disparo de fogo em direção a ele e ele acabou caindo e veio a óbito. O delegado falou ainda sobre as imagens recolhidas de estabelecimentos próximo ao local do crime. Nós já conseguimos capturar imagens das proximidades. Uma das imagens, inclusive, captou a moto da vítima caindo próximo ao local, debaixo do viaduto de Alcântara. E agora a gente vai fazer uma varredura na área em busca de novas câmeras de segurança que podem ter identificado o trajeto dos criminosos até o local e após a ação criminosa também, a saída deles. Nossa equipe esteve no Instituto Médico Legal, em Tribobó, para tentar falar com a família, mas não encontramos ninguém no local. Márcio Vinícius deixa três filhos, um de três anos e um casal de gêmeos com apenas um ano de idade. Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a perda da vítima. Na maioria das postagens, os amigos diziam que não dava para acreditar no que aconteceu. Em outras, perguntavam aonde esse mundo iria parar. A polícia militar informou que Márcio é a segunda vítima baleada em um assalto naquela região em apenas uma semana. A outra teria sido um ex-policial militar atingido por dois tiros após reagir a um assalto na última quarta-feira. Até o fechamento dessa edição, o horário do enterro do rapaz ainda não havia sido divulgado. A polêmica sobre a circulação dos ônibus gratuitos em Maricá continua. Os chamados Vermelhinhos da Empresa Pública de Transportes tiveram as viagens suspensas desde o dia 21 de agosto por uma medida judicial que favorece o Sindicato das Empresas de Ônibus. Mas a Prefeitura entrou em ação e conseguiu retomar a operação. Os Vermelhinhos estarão de volta no feriado de 7 de setembro, mas terão novos itinerários em quatro linhas para não desrespeitar a decisão da Justiça. O sistema de tarifa zero continuará sendo gratuito e até o final desse ano deverá contar com mais 34 veículos. No próximo bloco, acompanhe os cursos ligados ao esporte que vão começar a ser oferecidos de graça em vários pontos de Niterói. As inscrições começam essa semana. Não perca! E acho que o meu grande defeito é ser perfeccionista. Tá mentirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade que levou trote no oitavo período porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana só para ficar mais tempo à toa. Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista. Essa foi boa! Seu diploma diz tudo sobre você. Inscreva-se no Vestibular Universo. O SEBRAE promove agora em setembro cerca de 50 cursos de capacitação gratuitos para empresários de São Gonçalo. O objetivo é estimular a melhoria dos serviços e a competitividade das micro e pequenas empresas do leste fluminense. As aulas vão do dia 8 ao dia 11 de setembro na rua Doutor Feliciano Sodré, número 82, no centro de São Gonçalo. Informações e inscrições pelos telefones que aparecem aí na sua tela. Em seguida, a iniciativa segue para Niterói, Maricá, Itaboraí e Rio Bonito. Veja com a gente como ficará o céu no início dessa semana. Boa noite! Teremos uma terça-feira com grande possibilidade de chuva. Confira no mapa a previsão para a sua cidade. Niterói tem a previsão mínima de 24 graus e a máxima de 33 graus. São Gonçalo, os termômetros podem chegar à mínima de 22 graus e a máxima de 33 graus. Itaboraí tem previsão mínima de 22 graus e a máxima de 32 graus. Para Maricá, a mínima esperada é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Bom, a previsão do tempo fica por aqui. Boa noite! Setembro começa com novas turmas do projeto Amigos do Esporte, criado pela Prefeitura de Niterói. Laila Fateixa tem as informações para a gente. Laila! Serão várias atividades para os amantes da prática esportiva oferecidas em diferentes pontos da cidade. Na região oceânica, na Concha Cusca e em São Francisco. As unidades vão oferecer aulas de basquete, futsal e capoeira, em dias e horários alternados. Além disso, na unidade da Concha Cusca, em São Domingos, será aberta uma turma de luta olímpica e em São Francisco, uma turma de skate, com aulas ministradas no skatepark, inaugurado no início do ano. Para se inscrever, basta apresentar xerox do documento de identidade, CPF, comprovante de residência e um atestado médico liberando a prática de atividades físicas. As inscrições podem ser feitas no local a partir desta terça-feira, dia 1º de setembro. E são gratuitas. Laila Fateixa para o Passaponte Notícias. O maior evento literário do Brasil começa na próxima quarta-feira. A 17ª Bienal do Livro desse ano será realizada no Rio Centro, na Zona Oeste do Rio e vai contar com vários escritores de Niterói que prometem fazer bonito num espaço criado especialmente para a cidade, o Letras de Niterói. Carol Estrela, Tati Machado e Mia Malafaia são alguns dos nomes que vão apresentar seus trabalhos durante a feira, que vai até o dia 13 de setembro. Esse ano, a novidade é que a área de exposição dos estandes aumentou para 80 mil metros quadrados. O criador da Turma da Mônica, o escritor Maurício de Souza, comemora seus 80 anos em plena Bienal e ganhará uma homenagem durante a feira. Esses são os destaques da primeira página do Jornal São Gonçalo nesta terça-feira. Jovem é morto após reagir a assalto em Alcântara. Mulher é presa acusada de assaltar passageiros de ônibus em Niterói. Trio é preso por tráfico no Coelho. O Passaponte Notícias termina aqui. Uma ótima semana para todo mundo. TV Cultura, agora na TV Passaponte. O Passaponte Notícias termina aqui.